Fala pessoal, aqui é Rodrigo Azevedo e hoje nós estamos aqui no projeto Mahogne, terceira edição, onde eu vou mostrar poda e desbaste, tudo numa operação só. Então fica ligado aqui para você poder aprender como faz os equipamentos que a gente usa e assim você poder aplicar aí na sua floresta. Mas antes, vamos lá com a vinheta da selva florestal. Bom pessoal, eu vou deixar aqui um vídeo onde a gente mostra a marcação do desbaste, a gente pintando as árvores de vermelho, marcando as que nós vamos cortar. E também para você poder ver como é feita essa marcação. E agora hoje nós começamos a operação de desbaste, cortando essas árvores e também podando as que vão ficar no sistema. Então já faz tudo numa operação só, numa sequência só, é muito tranquilo. O melhor de tudo isso é que nessa época os colaboradores já trabalham na sombra, é uma operação bem tranquila, as árvores estão grandes, então é uma operação que acontece naturalmente, tranquilamente, durante todo o período nosso. Então vamos lá que eu vou poder mostrar para vocês exatamente como que funciona. Vai, me segue aqui que a gente vai pegar lá. Como você pode perceber, aqui já tem material que já foi podado, olha aí gente. Podado e desbastado, olha aqui uma madeira que foi desbastada. Deixa eu pegar ela aqui para você ver, olha aí. Olha, ela foi pintada, né? Olha que madeirona bonita, né? Dá até dó, né gente? Olha aí. Mas é o que acontece nas operações de desbaste, tá? Nós estamos tirando 500 árvores por hectare nesse desbaste aqui no Mahogany 3ª edição, tá? Tem que ser feito. Ah, é difícil, Rodrigo. É muito difícil, mas é uma operação imprescindível, viu pessoal? Se a gente não fazer desbaste, trava o crescimento, a floresta não cresce, ela não vai para frente, então você vai... Aí o prejuízo é muito maior. Vamos lá, nós vamos ver a operação agora. Vamos continuar. Está sendo desbastada, olha lá. Está sendo desbastada. Olha aí como é que é feita a operação. E essa aqui agora vai ser feita a poda, olha aí. A gente poda, tá pessoal, em torno aí de um terço só da árvore. Ali, olha, está sendo cortado o sistema lá. Está sendo totalmente desbastada. Vale lembrar, pessoal, que aqui é uma bordadura, tá? Então, na bordadura, geralmente, ela sofre o maior efeito da operação, tá? Olha lá. Olha aí, gente. Por enquanto, por enquanto, está só dois colaboradores, tá? As outras duas máquinas ainda estão em revisão. A gente ainda não trouxe elas para cá. Então, não teve como a gente fazer essa... Deixando quatro colaboradores. Olha ali a poda, gente. Olha aí que poda. Interessante, olha aí. Vamos descer mais. Vamos descer mais para a gente poder ver. Olha, aquela ali é desbaixa. Olha lá. Ela é desbastada de vermelho. Cara, ele não basta mesmo. Olha lá. Ali é outra poda de barra. Foda. Que nem essa aí, pessoal. Ela não tem nada para fazer nela. Olha aí, olha. Olha só. Passou reto. Aquela outra lá também. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Passou reto nela também. Olha lá. Só uma podinha. Então, aqui, a gente vai vendo, né? Como que está sendo feita essa operação. Então, a operação que realmente leva um pouco de tempo, tá? Não é rápida, essa operação. Ela tem que ser muito bem calculada, tranquila, sem pressa, né? Para que tudo ocorra perfeitamente e bem durante todo o processo. Então, é bem, 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 bem interessante. Olha aí. 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 E assim vai pessoal A operação Seguindo Todo mundo Olha como que fica gente a área Depois que é feita Aqui a gente fez só Duas linhas A floresta realmente muda Completamente A floresta dá uma Dá uma abrida Você vê que ela até entra mais sol E olha aqui O maciço que está aqui dentro O maciço que está aqui dentro da área Agora É uma operação que vai demorar Penso eu aí uns 15, 20 dias Para a gente poder completar Toda essa operação De desbaixo Então é isso pessoal Eu queria mostrar Para Para você hoje Para você poder ter Uma ideia De como é feita Essa operação Realmente Ela se faz necessária No projeto Aqui no Marroga No 3 A gente faz Essa Essa poda Quando a floresta Completa 3 anos de idade Então planta densado Planta Faz a Faz a Faz a Desbaixa na hora certa Fazendo Então tudo isso É importante Tudo isso Tem que ser feito Para que Que o desenvolvimento Da floresta Não seja Interpelado Que não atrapalhe Todo o desenvolvimento Da floresta E ela possa Crescer e desenvolver Na hora Correta Na hora certa Dentro Das expectativas Que a gente Tem Do desenvolvimento Então tudo isso Se faz Necessário Tudo isso Se faz Para a gente Ter Esse desempenho Total Aqui Nas áreas Então era isso Pessoal Eu vou ser Para vocês Um desbaste Com poda É uma operação Conjunta Que nós estamos Fazendo Mas você pode Fazer ela Separadamente Também Não tem importância Mas como a gente Está fazendo Essa operação Com profissionais Já habilitados Profissionais Que já Acompanham Todos os projetos Nossos Tem experiência Então a gente Preferiu Unificar a operação E é isso Espero que você tenha Gostado do vídeo Dúvidas Deixa aqui Para a gente Bem aqui embaixo Assista o vídeo Da marcação Que eu acho Bem interessante Eu vou deixar Playlist Do projeto Inteiro Aqui Do Marroco Em terceira edição Para você também Poder acompanhar E ver Tudo que a gente fez Aqui nesse Maciço florestal Maravilhoso Pessoal Então um abraço Saudações florestais E até o próximo vídeo